Olá, meu nome é Bia Barbosa, sou jornalista e militante do coletivo Intervoz, que é uma organização que atua em defesa do direito à comunicação no Brasil. E dentro dessa nossa pauta, a discussão sobre mídia pública é fundamental. Os meios de comunicação pública no país são espaços estratégicos para o exercício desse direito à comunicação da população. E ainda mais se a gente for considerar uma realidade que nem a do Brasil, em que a maior parte, principalmente dos meios de comunicação de massa, do rádio e da televisão, são concentrados nas mãos de empresas privadas. A mídia pública brasileira precisa se fortalecer para dar vazão à diversidade de opiniões, diversidade de visões e a própria diversidade cultural e regional que a gente tem no Brasil, que é um país continental, de dimensões gigantescas e de uma diversidade que até hoje não está refletida nesses meios de comunicação privados que gerem, enfim, a sua programação e definem o seu conteúdo que vai ser veiculado e as visões do mundo que vão ser transmitidas em função de interesses que estão muitas vezes distantes do interesse público. Então, acho que a mídia pública vem para fazer garantir a nossa Constituição, para garantir liberdade de expressão para o conjunto da população brasileira e é fundamental que ela seja, de fato, um espaço público, que a população não apenas se reconheça no seu conteúdo, mas também possa participar da construção dessa mídia pública. A gente queria saudar esses anos de EBC e de TV Brasil no país e reforçar a importância de aumentar cada vez mais os mecanismos de participação popular, de fortalecer o conselho da emissora, para que a população brasileira reivindique o fortalecimento da TV Brasil e das outras emissoras da EBC e para que a gente consiga consolidar um sistema público de comunicação brasileiro que faça à luz as demandas da nossa sociedade. Obrigado.